Bom dia, bom dia de novo para o nosso segundo momento do dia, nossa segunda aula de inglês da semana, tá certo? Pontualmente às 11h10, né? Nós temos que começar a respeitar o horário das nossas aulas, então a galerinha tem que se orientar em relação à hora de entrada, à hora de saída das aulas, não é assim que funciona? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês, tá certo? A nossa segunda aula da semana e vamos continuar aí com os nossos estudos. Deixa que a Adriane venha aqui porque eu deixo tudo anotadinho para não ter problema, né? Está aqui, isto, isto, isto. A gente terminou vendo, nós estávamos assistindo o vídeo do English Yourself, tá bom? O canal, o nome do canal é English Yourself, eu gosto muito do jeito que ela ensina, porque além dela ser muito bonita, certo? Ela explica de uma forma muito calma, ela é engraçada, ela solta umas piadinhas de vez em quando, porque também uma dose de humor faz bem para qualquer pessoa. Também ela coloca as frases, as traduções e ela repete as frases, então você treina, certo? A oralidade, você presta atenção nas traduções, você treina a leitura, então o canal dela, para mim, é um canal muito bom, é um canal completo, certo? Se você puder se inscrever no canal dela, faça isso. Quem gosta de inglês, segue aí, se inscreve no canal do English Yourself. Let's go. Vamos lá, meus amores, agora a gente vai voltar para a página, deixa eu ver aqui, ó, aqui, ó, 90. Página 90, meus amores, vamos lá, página 90. Pegue seu livro de inglês, abra ou open your notebook in the 90 page. Na página 90, eu vou compartilhar com vocês o Sistema Farias Brito online, obviamente, tá? Estou aqui no meu WhatsApp, não pode, eu estou procurando o Farias Brito, cadê? Onde ele foi parar? Ele está aqui, isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar duas pessoas aqui na nossa Aulitia. Eu quero quem, eu quero quem, eu quero o Sistema Farias Brito, gente. Entrem. Vamos lá, nós estamos com a aula do oitavo ano, abra seu livro, Tia Adriane. Aqui, Tia Adriane. Isso, abre, agora sim. Deixa eu admitir mais duas pessoas, Jan e Lari estão chegando agora. José Noberto já está respondendo, Noberto. Uau, como você é um menino proativo. Já está respondendo? Vamos lá, galerinha, estou abrindo aqui com vocês o Sistema Farias Brito online, tá certo? Para que nós possamos ver que realmente o livro digital, ele existe, certo? Ele funciona, tá bom? E ele é a solução, caso você esteja em algum lugar e não levou seu livro. Você tem aqui o livro do Sistema Farias Brito online, para você poder fazer as suas atividades, você poder estudar e você poder aí não perder conteúdo algum. Vamos lá, meus amores. Eu tenho aí na página 90, certo? Eu tenho na página 90, deixa eu passar aqui adiante. Deixa eu baixar aqui o meu, as minhas pessoas. Passar aqui para a página 90 do meu Sistema Online, Farias Brito. Estou na página 84. 85. 87. Deixa eu colocar duas pessoas na nossa aula. Isso. 89, mas eu não quero 89 ainda não, eu quero a 90. Agora, estamos na página 90, meus amores, olhem. Question 1. Atenção, tá? Question 1. Read the speech bubbles below and do the activities that follow, certo? Eu tenho aí duas conversas e eu queria que você prestasse atenção nesses balões de fala. Bom, essa pessoa que está de costas diz assim, You should volunteer to teach elderly people how to use the internet and social media. This should suit you well, certo? Deixa eu admitir duas pessoas aqui, três pessoas. A nossa aula fica cheia, é uma benção. Aí, o rapaz diz o seguinte, that sounds great. Galera, o que significa elderly people? São as pessoas idosas, tá? As pessoas idosas, certo? To use the internet and social media. Porque vocês sabem que para muitos idosos, a questão do uso da internet é um problema, né? É uma complicação. Meu pai mesmo, por exemplo, ele ainda não mexe direito, ele não tem ainda muita facilidade com redes sociais. Ele, às vezes, assiste um vídeo no YouTube, porque a gente coloca, mas ele ainda não está com essa... Ainda não sabe direito mexer nas redes sociais. Isso acontece com todas as pessoas, certo? Até porque a internet, gente, é uma coisa que não é da idade deles, né? Então, eles têm aí um certo... Uma certa precaução, né? Eles têm um certo medo de estar mexendo, de apertar a coisa errada. Então, pronto. Aí, ela dá esse... Ela dá essa ideia para esse rapaz, certo? E esse rapaz, ele adora. Ele fala, that sounds great. E dentro desse balão de fala, nós podemos observar o modal should. Lembra? O modal should, que a nossa teacher do English Yourself ensinou, certo? Must é usado como nós temos obrigação, certo? Que é uma coisa... Ou you must not é o proibido, ok? Mas o should é usado como um conselho, tá bom? E o should volunteer, você deveria ser voluntário, tá? Então, você faz se você quiser. Não é obrigatório, é um conselho, beleza? Vamos continuar aqui. Letra A diz assim, amores. Letra A diz assim. Peraí que a galerinha tá... A galerinha tá chegando na minha aula, eu tenho que colocar pra dentro. Não posso deixar a galerinha sem aprender, certo? Deixa eu admitir os meus amores aqui que estão entrando agora. Good morning for everybody. We are in the 90th page. Página 90. Question 1, letra A. Página 90, questão 1, letra A. Vamos lá. Miss Lewis is expressing... O que que ela está expressando, gente? O que que ela está expressando? Primeira opção. An order or command. Ela está dando uma ordem. Ou comando. Certo? Segunda, permission, permissão. Terceira. Ao ovo. Advice or expectation. Não, Noberto, eu não vou ler suas respostas agora não, amor. Eu ainda tô na... Peraí, gente. Aproveite a super oferta, né? Não é um ovo, é o atacarejo. Serginho, Serginho. Página 90. What is the page? Diche. Ai, gente do céu. It's the page night now. Não. Vamos lá, meus chuchus. Serginho e o seu inglês. Take you. Ah, ele pegou o take agora e colocou aqui no nosso agradecimento. Take you. Arrasou, Serginho. Arrasou. Vamos lá, meus amores. Gente, então, a Miss Lewis, ela está expressando o que aqui na sua opção? Noberto colocou uma resposta, que eu não vou dizer por conta pra ninguém copiar. Eu quero outras participações. E aí, gente? Ordem, permissão ou conselho? E aí? E aí, meus amores, qual é a resposta da letra A? Marininha também colocou a mesma. Isso. Quem mais? Quem mais? Ih, eu vou dar ponto só pros dois. Quer ver? Só pra Serginho, só pra Noberto e pra Marininha. É. Só eles que participaram. Bi colocou também. Gustavinha também. Gustavinha também colocou. Isto. Ok, meus amores. Obviamente, ela está dando um conselho. Advice. Certo? Vamos ver se eu acertei. Acertei. Well done. Let's do it. The letter B. Vamos fazer a letra B. Gente, qual é o verbo usado pra expressar expectativa ou conselho? E aí? Should, teach or use. Qual é o verbo que é usado para expressar conselho, galerinha? Coloca aí no meu bate-papo aí, por favor. Aliás, no nosso, né? Não é meu nem seu. É nosso. So, it's ours. E aí? Meu bate-papo sumiu, como sempre. Vamos lá, meus amores. O verbo usado pra expressar conselho ou expectativa é should. Vamos corrigir aqui no sistema Farias Brito. Beleza. Well done. Let's do it. The letter C. As in the example above, the modal verb should is followed in the sentence by. Gente, o modal should, ele é acompanhado na frase de quê? Ele vem acompanhado de quê? Ele vem acompanhado de um substantivo, anum. Ele vem acompanhado de a verb in the base form. Um verbo na base, forma, forma... Um verbo na forma base. Ou ele vem acompanhado de an irregular verb. Um verbo irregular. E aí, turminha? Lembra que a teacher explicou tudo isso? E aí? Os modais, certo? Qualquer verbo modal. Can, could, must, should, might e etc. Ele vem acompanhado de um verbo na sua forma base. Certo? A verb in the base form. Certo? Então, nós temos o modal should. You should be. Você deveria ser. You should eat. Você deveria comer. You should play. Você deveria tocar. You should sleep. Você deveria dormir. Essa frase é bem a minha cara. Tá? Vamos ver se eu acertei. Eu desliguei. Só falta correr. Vamos ver se eu acertei. Oh, well done. Question. Let's do it. The second question. Complete the sentence. Use the verb in parentheses. Não. The first one is done for you. Tá. Gente, a primeira está respondida, certo? Então, nós temos que completar com os verbos que estão no parênteses. A primeira está feita. Então, tem aí a imagem. Olha a imagem da letra A, B, C, D, E, F. Certo? Vamos lá. A primeira já está feita. Eles estão fazendo aí uma sopra, uma sopra, como eu ia dizendo, sopra. É, o verbo na base é o normalzinho, Kaique. É o normalzinho. Normalzinho. Vamos lá. They should pack it well to keep it warm. Então, eles deveriam o quê? Empacotar, fechar, certo? Para mantê-la quente, mantê-la aquecida. Beleza? Esse aí já está pronto. Letra B, she is searching for information about volunteering. Então, ela está pesquisando sobre informações sobre como ser voluntária, tá? Como é que a gente coloca aí, ela deveria visitar. E aí, coloca aqui, por favor, no bate-papo. Como ficaria, ela deveria visitar em inglês. E aí, galerinha? She should visit. Modal should, que indica deveria. E o verbo principal, na, como diz Kaique, normalzinho. Na sua forma base. Beleza? Bota essa água aí na geladeira, que as bolsas estão em cima desse negócio, para depois ele beber. Vamos lá. Letra C, amores. Deixa eu passar aqui para a letra C. They help children overcome difficult times. Então, eles ajudam as crianças que estão aí com, superando tempos difíceis, tá? Aí, como é que nós colocamos assim? Deverão desenvolver. Deverão desenvolver. All children's hospital. Vamos lá, amores. Should. E o verbo normalzinho. Develop. Work like this. Tá? Todos os hospitais de crianças deveriam, né? Devem desenvolver um trabalho como esse. Ok? Vamos passar para a letra D. Should visit. Muito bem, Bianca. Agora que voltou o bate-papo, certo? Mas ele vai sumir, que eu vou apertar aqui. Letra D. Some people can get sick and even die because they don't have clean water. Gente, muitas pessoas adoecem e morrem porque não tem água potável, tá? E aí? Como é que a gente coloca deveriam ter? Tá? O verbo ter tá aqui. E como fica deveriam ter? Should. Should o quê? Have. Verbo normalzinho. Everyone should have. Todo mundo deveria ter acesso. Access to clean and treated water. Everyone should have access to clean and treated water. Tá? Todos deveriam ter acesso à água potável e tratada. Água limpa e tratada. Ou seja, água potável, beleza? Letra E. Residents of nursing homes like to receive visitors. Como é que nós dizemos? Deveriam ser. Elder people should be treated with care and respect. Claro, gente. Os idosos. Eles devem ser ou deveriam ser tratados com cuidado e respeito, né? Infelizmente, nem todo mundo pensa isso. É uma tristeza. Vamos passar agora para a letra F. Teaching someone how to read and write is one of the most rewarding jobs that the person can have. Everybody. Como é que eu coloco? Cadê minha página? Meu Deus! Sumiu. Achei. Como é que eu coloco? Deverão, deveriam usar. E aí? Deveriam usar. Should use. Super fácil. Tales, você está fazendo o meu anjo. Dá um ok aí para a tia. Faz assim, legal, se você está copiando direitinho. Isso. Lindão de tia. Should use. Ok? Vamos ver aqui se eu... Muito bem. Ô, Flor. Sabe o que acontece, Bianca? O bate-papo, quando eu vou digitar aqui para escrever, quando eu vou apertar para escrever, ele some. Certo? E você sabe, né? Que quando o meu bate-papo some, ele é muito temperamental. Ele aparece quando ele quer. Ele tem personalidade própria. Um dos outros professores acha que não, mas o meu tem personalidade própria. Ele some, passa lá um minuto sem olhar para a minha cara, dois, três, meia hora. Depois ele aparece do nada, porque ele resolve trabalhar. Tá bom? Mas está aí. Bianca, wonderful, amazing girl. Está respondendo tudo. Tudo! Marininha também. Kaique também. Deixa eu ver aqui. Serginho também. Ótimo! Mas eu... Ô, Serginho, mas eu estou com o notebook. Aí eu não tenho. O mouse é o meu dedo. Eu não comprei aquele mouse aqui. Entendeu? O meu nome daquele negócio. Entendeu? Arrasta seu dedo aí. Eu arrasto para onde, hein? Para cima? Assim? Para baixo? Vamos ver se se presta, né, amores? O mouse é o meu dedo. Vamos lá. Continuando. Olha só. Deixa eu ver aqui se eu acertei as questões. Vamos lá. Well done. Questões feitas e correct. Ok. Vamos agora para... A questão 3, amores. Atenção. Vamos lá, meus amores. Terceira questão. Olha a atividade 2 de novo e responda as questões. Então, observe só. Deixa eu ver aqui. Não, já estou sem. Já estou aqui aparecendo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Uh! Agora sim. Naíris, é que eu desligo para, às vezes, dar uma bronca no meu menino, entendeu? Porque ele queria almoçar agora 11h30 e não pode. Senão, uma hora ele está morrendo de fome. Tem que esperar dar meio dia. Vamos lá, meus amores. Olha a atividade 2 e responda as questões. Atenção. Quais frases expressam conselho? Certo? Quais frases expressam conselho? Letra A, B, C, D, E ou F? Coloque aí que eu vou corrigir em um minutinho. E aí? Quais frases expressam conselhos, amores? Bom, as que expressam conselhos são as frases da letra A e as frases da letra B. Certo? Vamos lá? Well done. Acertei. Olhando ainda para a atividade número 2, quais frases expressam alguma coisa que é esperado acontecer? E aí? Quais frases expressam algo que deve acontecer, que você acha que deveria acontecer? Os restantes, né? C... Vamos lá. C, D, E, E, F. C, D, E, F. Ok? Vamos ver se eu acertei aqui. Ótimo. Vamos passar adiante. Agora, meus amores, a gente vai para a página 91. Aqui no sistema Farias Brito também tem a seguinte... No livro digital você tem essa possibilidade. Observe. Eu cliquei nesse ícone, tá certo? E você tem aí outra atividade para ser feita com o assunto que você está estudando. Essa atividade aqui não tem no livro livro, certo? Só tem no livro digital. Então, você pode muito bem usar o sistema Farias Brito para isso. Para responder essa... Atividade, tá certo? Deixa eu fechar aqui. E volta para a página que nós estávamos. Tá certo? Sempre quando eu tiver aí um iconezinho que parece com o... Olha só, deixa eu colocar aqui de novo. Isso, que parece com o mundo aqui, com o negocinho. Você sabe que você clica em cima dele e vai aparecer uma atividade extra que é para ampliar aí o seu conhecimento no assunto. Tá bom? Hoje a gente não vai responder, não. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Página 91. Vamos lá, meus amores. Look at the test below and check what can be expected about it. Gente, esse texto, certo? O que pode ser aí? Qual é a expectativa desse texto, gente? Atenção. Voluntary help volunteers. Voluntary help volunteers, tá? Observe, eu tenho duas pessoas, certo? Entregando aí água e possivelmente algum alimento. Para um morador de rua, para um homeless. Em inglês, morador de rua é homeless, tá? Bom, eu tenho aqui sete dicas para ajudar. Olha só. Olha só. Primeira. Primeira. Help helps you understand yourself and others. Segunda. Provides for learning. Terceira. Prevents loneliness. Quarta. Reduces anxiety. Quinta. Improves physical health. Health. Sexta. Gives us a means to produce what we want, hater, than what we have to. E setma. Provides interaction among generations. Gente. Tá dizendo aí que ser voluntário faz o que com a pessoa? Ajuda você a se compreender, né? A entender você, entender os outros, tá? Também diz que fornece conhecimento. Também diz que previne aí a solidão, tá? Diz que reduz a ansiedade, ok? Diz também que melhora a saúde física. Diz também aí que ajuda a você viver melhor, certo? Ajuda você a viver melhor. E provides interaction among. E você interage aí, gente, com outras gerações, tá certo? Essas são algumas das vantagens de você ter aí um trabalho voluntário, ok? Vamos responder agora a questão 4. Vamos lá. Questão 4. It should inform the volunteer about the possibilities of helping others. Deveria informar os voluntários sobre possibilidades de ajudar os outros. Ou It should provide information about the benefits of voluntary. Gente, deveria informar, tá? Quais aí os benefícios do serviço voluntariado. E aí, obviamente que esse textozinho está informando, certo? Os benefícios do trabalho voluntário, ok? Vamos lá. Quinta questão. Read the descriptions below. Gente, você vai colocar aí... Enumerar de número 1 a número 4. De acordo com as 7 dicas, tá? Que foi passada no texto acima. Quais dicas, professora? Eu nem me lembro mais. Essas dicas daqui, amores, ó. De 1 a 7. Aí a gente vai colocar esses números nas frases. Vamos lá? Aqui, ó. Frase 1. Nós vivemos em uma idade de ansiedade, gente. Infelizmente, muitas pessoas estão passando por crises de ansiedade. Então, obviamente, ela tem tudo a ver com a número 4, certo? Coloque aí. Número 4. Vamos lá. Então, ele fornece o quê? Conhecimento, certo? Você ser voluntário em qualquer que seja a função fornece para você um conhecimento a mais daquilo que você tem, daquilo que você já tem, ok? Então, é a número 2 aqui, amores. 3, gente. We can feel empowered as we determine how we will volunteer and give of ourselves and our time. We can choose to do what we really like doing. Bom. Então, gente, essa frase, ela tem tudo a ver com a número 6, tá certo? Por quê? Porque você descobre aí tudo o que você realmente gosta de fazer, tá? Você descobre outros prazeres, você descobre outras aptidões, certo? E você consegue dar tempo dessas aptidões no seu tempo. Você acha que você é muito ocupado? É nada. Você tem tempo de ajudar alguém. Próxima. Being in groups, being accepted by others, and have proposed help us think more clearly, and can even save us money on doctors' visits and medications. Essa daí, gente, tem tudo a ver com a número 5. Por quê? Porque está, ela traz um benefício pra sua saúde, tá? Are very good for one's health, ok? Próximo. It provides a place where people can find new groups of acquaintances, colleagues and friends. Então, vamos lá, gente. Essa frase, ela tem tudo a ver com a número 3, tá? Que previne o quê, gente? Previne a solidão, tá? Já você conhece pessoas, você trabalha com grupos, você não vai estar sozinho nunca. Então, pras pessoas que não gostam de estar sozinhas, o trabalho voluntário é uma boa pedida. Voluntary provides you with opportunities to discover what really motivates you and how to work with different personalities. Então, essa frase, ela tem tudo a ver com a número 1. Por quê, meus amores? Porque ajuda você a entender a sua personalidade, entender a personalidade das outras pessoas. Olha só, eu acho que quebrou meu nariz. Coloque aí pra você o ventilador. Vamos lá, amores. Outro, expectations, goals, interests and habits, whatever, generations. Tá. Vamos lá. Essa tem tudo a ver com o número 7. Por quê? Porque faz aí você ter interação com as gerações. Tá bom, meus amores? Vamos ver se eu acertei. Eu tô dando aula, meninos. Eu tô dando aula, gente. Eu estou dando aula. Obrigada pela compreensão. Claro. Vamos lá, galerinha. Eu vou agora para a sexta questão. Não tenho que responder. A página 92, é como se fosse um trabalho em grupo. Então, nós faremos aí na nossa volta, tá? A nossa aula presencial. Então, a gente vai agora para a página 93, amores. Abra aí seu livro na página 93, tá? Abri aqui a 92. Página 93, meus queridos. Eu tenho aí um textozinho. Look at the picture below. E aí, meus amores? Olha que legal. Donate your used books to the Crowell Bender Public Library. Gente, se você não usa mais livros, doe. Certo? As escolas pedem. As escolas públicas precisam. Tá certo? As bibliotecas precisam. Então, se você tem aí uma boa quantidade de livros, faça uma boa doação se você não usa mais. Se você já leu os seus gibis, doe para a escola. A escola sempre coloca na geladoteca. Certo? Então, geladoteca. Eu falei errado? Não, meu filho está tirando onda aqui da minha cara. Your used books to the Crowell Bender. Então, você pode doar os seus livros de acordo com esse pôster, tá? Com esse cartaz. Para a biblioteca pública Crowell Bender. Bender, isso. Crowell Bender. Isso. Saiu. Vamos lá. Eu tenho aqui, certo? O dia. O mês. Certo? Das doações. Tem o endereço também. Ok? Depois você pode ir nesse site, que realmente é um site verídico. Não é um site criado para o livro. Tá? Todos os textos que tem no livro de inglês, gente, do Sistema Farias Brito, são textos tirados realmente de assuntos que existem. Então, você pode conferir. Eles colocam aqui o site. Entre e confira. Tá bom? Já viu aí o textozinho como é? Tá? Um textozinho composto com linguagem verbal e não verbal. Certo? Olha aí. Bem colorido para chamar atenção. letras grandes, letras maiúsculas, certo? Letras em negrito. Tudo isso traz para a gente auxílio para entender o texto. Tá bom? Vamos lá, meus queridinhos. Questão 1. Look at the picture below. What is it? Galera, o que é isso aí, gente? Então, eu vou dar uma sugestão aqui para você. Tá? Mas você não precisa colocar igual o meu. A posture to advertise a used book donation. Gente, é um cartaz onde pede aí para as pessoas fazerem as suas doações, gente. Campaign. Eu escrevi certo. Campaign. Tá? Vamos lá? Vamos ver se eu escrevi certo. Well done. Ok. Deixa eu colocar para cima para vocês poderem copiar, né? Answer the questions about the text in activity 1. Who has invited to donate to the books? Gente, e aí? Esse pôster, esse cartaz, essa campanha é para quem? É para quem? Só para o público infantil? Não, gente. Para todo, qualquer pessoa. Anyone? Em qualquer... Anyone, certo? Vamos lá. Where should the books be dropped off? E aí, gente, onde esses livros têm que ser? Para quem? Para onde têm que ser doados? Para essa biblioteca chamado Cromwell Automotive. Não, o local, né? Para doação, sorry. Cromwell Automotive, certo? Para onde irão os livros? Agora sim, os livros irão para... Para Crowell, deixa eu ver. Crowell, como é que se escreve isso, gente? Crowell, Belden, Public Library. Ok. The Crowell, Belden, Public Library. Coloquei letra minúscula, não é, gente? É letra maiúscula. How long did the campaign last? E aí, gente? Essa campanha... Ela está há um mês. One more. Vamos passar aí adiante. Todas as respostas estão aí no seu bate-papo. Que bate-papo? Estão aqui no Sistema Fares Brito Online. Eita, piadrinha, né? Senhora também, hein? What was probably done with duplicated books? They were probably sold. Gente, então se tiver aí livro repetido, o que vai acontecer? Eles, certo? Eles, they, probably sold. Ok? Eles provavelmente serão vendidos. Vamos ver se eu acertei. Acertei. Well done. Qualquer coisa, se você perder alguma coisa, fala comigo depois no bate-papo ou no WhatsApp. Bate-papo não, né? No WhatsApp eu passo a foto pra você de alguma resposta que você perdeu. Beleza? Quem terminou, coloca seu nome e a sua série aqui no bate-papo pra mim, por favor. Nome e série. Coloca pra mim aqui seu nome e a sua série pra mim, por favor. Colocaram? Eu vou parar esse compartilhamento aqui. Amores, olha, se você perdeu alguma resposta, tá? Eu preciso parar agora. Não, eu vou dar mais um tempinho. Deixa eu chegar em dois minutos e meio. Vai colocando o nome no bate-papo aí pra mim. Nome e série. Oitavo ano, o quê? A, B ou C. Coloque aí pra ti, Adriane. Gente, nós deveríamos ter assistido hoje um vídeo sobre adoção, certo? Mas nós deixamos pra assistir na próxima aula, porque não temos mais tempo. Semana que vem eu começo nossa aula com o vídeo. Como é que você faz pra adotar um cachorrinho, tá? Como é que você faz pra adotar um pet, tá bom? E aonde tem, aí eu quero também que vocês saibam que aqui em Santa Cruz existe uma ONG relacionada a isso. Tá bom, meus amores? Vou parar esse compartilhamento, porque eu preciso agora compartilhar com vocês a nossa atividade remota complementar de hoje, tá bom? Vamos lá, galerinha. A página da atividade para casa é a 130, certo? Página 130, ok? Leia o texto que segue e responda as duas questões. Tá certo, meus amores? Ui! E por hoje é só. See you next class. Gente, nós temos 10 minutos de aula ainda, mas esses 10 minutos eu ficarei com vocês pelo WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, fale com o Tia Adriane e a gente vai ficar conversando isso pelo WhatsApp, tá certo? See you next class. Eu espero que você tenha aí uma semana de muita bênção e muito conhecimento, certo? Você e sua família com muita saúde, muito focado nos estudos, não desistam. Lembram que eu disse no começo, é proibido desistir, tá? Se está faltando tarefa, fala comigo no WhatsApp que você vai mandar e a gente vai colocar seu nome na lista dos que entregaram, tá bom? Um beijo bem grande, um abraço bem carinhoso de Tia Adriane. Eu estou morrendo de saudade de todos vocês, certo? Espero que a gente possa se encontrar o mais rápido possível pra darmos sequência aí às nossas aulas presenciais, tá bom? Meus amores, um cheiro, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Vou disponibilizar a parte do Drive pra você tirar a foto da página 130. Só o Kaique que vai tirar da 129, que ele trocou, viu? Aí você manda pra mim a foto, tá bom? Tchau Rafa, tchau Thales, só vocês estão aparecendo aqui pra mim. Tchau meus amores, até a próxima aula, se Deus quiser. Amo vocês, tá? Beijo, beijo.